MULHERES ELÉTRICAS, COM CAROL GILBERTE. OFERECIMENTO, A COR CERTA PODE FAZER MAIS POR VOCÊ. DESCUBRA A SUA, ARROBA FERRERINGER CONSULTORA. 10h37, deixa eu ver se eu me lembro das sessões de Carol Gilberto. Tem tanto tempo que não a vejo, que não... Olha só, me lembro, me lembro dessa colunista assim. Olá Carol, tudo bem? Olá, eu estou bem, e vocês aí, Lucas, Lu e Murilo, e os ouvintes também, tudo certo? Uai, estamos aí. Maravilha, bom dia, bem-vinda sempre. Bom dia, Carol. Obrigada. Bom, Lucas, eu vejo você direto, seu rostinho lindo, maravilhoso, lá nas redes sociais. Então, eu não esqueço fácil. Você está bem presente lá, né? Verdade, às vezes a gente dá pinta lá, né? É, não, eu estou gostando, gostando dos conteúdos. Virou blogueirinho, gostei. Você vai monetizar isso aí, Carol. Me ajuda a monetizar isso aí, Carol. É, é isso aí, a gente precisa monetizar tudo nessa vida. Nossa, vai, precisa. Porque a gente, né, a gente tem conhecimento, a gente leva informação, a gente tem... Né? Então, é verdade, a gente tem conhecimento, só a favor. Eu também. Depois a gente conversa sobre. Depois a gente conversa sobre. Olha, eu na... Bom, na semana passada a gente não se viu, né, Lucas? Pois é, é isso aí. Eu estava de férias ainda, estive aqui com o Murilo e Lu e os ouvintes, e estou voltando essa semana então aí com um novo conteúdo que foi trazido essa semana pela Laila Martins, que ela é fundadora e também ela está como CEO de uma startup que é voltada para a educação. Eu, particularmente, tenho uma ligação muito forte com a educação, né? Eu vejo assim que a gente tem um grande desafio no nosso país de poder trazer uma qualidade para a educação. E ela, através do Saber em Rede, ela está conseguindo fazer isso, gerar um certo impacto, né, no Brasil aí. E outra, Saber em Rede, ela está entre as empresas que mais crescem no Brasil pelo ranking Exame Negócios e Expansão 2023. Inclusive, eles ganharam aí um prêmio. Esse anuário foi elaborado pela revista Exame, em parceria com o BTG Factual e a PwC Brasil, e foram analisadas 205 empresas, tá? E foram divididas em cinco categorias. E foram classificadas a partir do crescimento das suas receitas líquidas. E ela está ali dentro do segmento da educação. E ela veio trazer um pouquinho para a gente sobre o que é o Saber em Rede e como que o Saber em Rede hoje impacta e que eles falam fecha o ciclo do empreendedorismo. O que isso quer dizer? Vamos ver o que ela tem para dizer? E aí, então, a ideia do Saber em Rede, ela surgiu justamente dessa dor das instituições de ensino em como captar mais alunos. Só que a gente não queria só resolver essa dor. A gente queria resolver de uma forma que gerasse valor para todo o ecossistema, para toda a comunidade. Então, aí a gente olhou para instituições de ensino que precisavam captar alunos, pessoas que estavam ao redor dessa instituição de ensino e que precisavam de uma renda extra, de uma fonte de renda. E aí a gente conectou tudo isso e criou o Saber em Rede. Então, o que é o Saber em Rede? Eu ajudo a instituição a captar um novo aluno, como? Direcionando a verba que essa instituição tem de marketing, que ela pagaria para grandes veículos, etc. Eu direciono essa verba para pessoas da própria comunidade. Então, basicamente, eu monetizo o boca a boca, sabendo que existe um poder de influência muito grande daquelas pessoas que fazem parte da sua relação de contato, então, as pessoas que estão na sua rede de conexão, elas te influenciam no dia a dia. Então, basicamente, o que eu faço é, eu empodero essas pessoas para que elas sejam remuneradas, na minha plataforma, pela indicação de um novo aluno para uma instituição de ensino. Basicamente, é isso. Eu creio programas de embaixadores para as instituições. Ajudo esses embaixadores com treinamento, com material de marketing, com tudo o que eles precisam para recrutar novos alunos para as instituições parceiras e eles são remunerados para isso. Então, a gente remunera toda essa comunidade. Hoje, a gente gerou mais de 8 milhões de reais em comissões e em dinheiro para os nossos embaixadores. Então, é uma fonte de renda. São muitas famílias que hoje são sustentadas através destes programas. E tudo isso levando a educação para mais pessoas. Então, ainda tem também a finalidade que é, a gente ajuda as instituições a terem mais alunos, que são negócios, são empresas privadas. A gente ajuda os nossos embaixadores a terem uma fonte de renda. Já distribuímos mais de 8 milhões de reais em comissões para eles. E a gente ajuda o aluno a ter o ingresso mais facilitado na instituição de ensino porque ele tem uma pessoa ali que dá todo o apoio, que tira dúvida dele, que ajuda ele na escolha do curso, que tira dúvida sobre o processo seletivo. Então, é por isso que a gente fala que é um modelo de empreendedorismo que fecha ciclo, porque todas as partes são beneficiadas. E aí, Carol? Legal, tá vendo? A gente consegue monetizar também sendo embaixadores de certas coisas. Isso aí, ela criou uma rede de embaixadores da educação, onde ela consegue fechar esse ciclo dessa tria de que é a instituição de ensino, os alunos e os embaixadores. É super interessante e tá aí crescendo pelo Brasil afora e levando a educação para as pessoas, né? Eu acho que isso aqui é o mais importante. E na quinta, eu volto com um pouquinho mais sobre... E a Laila só tem 30 anos, gente. Nossa! Ela tá aí nessa trajetória já tem um tempo. Ela começou com 20... Enfim, empreender com 20 e poucos anos. E muito bacana a trajetória dela. Ela vai contar mais um pouquinho pra gente na quinta-feira. Então, eu volto. Fica aqui o convite para os ouvintes estarem com a gente de novo. E, claro, depois, no final de semana, a gente convida de novo para ouvir essa entrevista aí na íntegra. Combinado? Combinado. Então, na quinta, nos vemos. Nos vemos e nos falamos. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Excelente dia. Pra nós.